Pessoal, você que está assistindo esse vídeo, eu passei um trote para o Renan Santos da MBL dizendo que eu engravidei uma menina e que eu não vou mais me candidatar e que mais do que isso eu vou renunciar ao meu mandato e o que a MBL vai fazer quanto a isso. Você que viu a live, era para bater X de doação lá no apoia.org barra Kim, se você quiser doar agora, nós estamos fazendo vários desafios. E aí a gente bateu essa meta e eu falei, bom, se a gente batesse a meta eu vou publicar o trote com o Renan. Então esse é o vídeo do trote com o Renan Santos, que vocês acompanham logo em seguida. Ô, tem alguém aí me volta com você? Não, madame. É... peraí que eu estou meio tenso. Eu quero ficar da natal. Isso é algum problema? É um problema, cara. Eu saí com uma mina há um tempo atrás e ela engravidou, cara. Tá, quem é a mina? É uma mina aqui de Brasília. Enfim, eu estou todo cagado aqui, sei lá, pensando em desistir da candidatura. E o que a gente faz, cara? Cala a boca! Porra, você também me dá uns sustos. Como assim me dá uns sustos, cara? Por ser pai do nada, sem saber. Porque, claro, eu tenho uma mina que eu não queria. Cara, você não... olha só, minha irmã teve uma filha agora. Não é nenhum pesadelo. Eu sempre achava que isso era uns pesadelo e não são, viu? Fique tranquilo. É, mas eu vou querer cuidar do meu filho, né, cara? Sim. Você vai ficar. Só que você vai precisar... Cara, você vai me remodular isso. O que eu quero dizer de sua vida não vai acontecer nada demais na sua vida. Não, eu acho que não vai fazer ser bom. Assim, eu quero ter um filho. Agora, só foi bem bastante inesperado. É uma menina bem de boa, bem legal e tal. Mas, porra, cara, mas aí eu acho que vou ter que focar em criar meu filho. Porque vai nascer ano que vem. E aí, como é que eu vou ter um mandato e um filho? Cara, sei lá. Ué, como todo mundo? Como ele, como a mãe dele que eu conheci também. Como a Vânia que é sua mulher. Tá, a não ser que você queira não ter mandato nenhum. É esse ponto. Tá, então você acha que eu devo ter o mandato e o filho? Que ele tem problema. Não, não, não. Eu não tenho amor de Deus. O Rubinho tem. Outras pessoas, você tem. A questão é, você não quer mais ter um mandato? Isso aí é uma coisa que vai, você quer virar um monge fazendo isso? Beleza, vira um youtuber. Mas, eu acho que é uma burrice. Ô cara burro. Isso não é um impeditivo de nada. Você só tá assustado agora. Sei lá, mano. Divulgar, vender curso, ser professor. Sei lá, fazer uma coisa que pegue menos tempo, dê um dinheiro e depois educar meu filho. É mó de boa. Eu falo isso porque minha irmã tem uma filha. E, tipo, mó de boa. Eu achava que era mó bagulho nenhum. Insuportar terror na Terra é nada. Eu percebi uma da hora. Não tome nenhuma lição besta no meio do caminho. Problema, problema não é. Eu liguei pra você antes de ligar pra minha mãe. Como é que eu falo isso pra minha mãe? Cara, tuas mães adoram isso, tá? Na hora de ver a única coisa que eles gostam é isso. Fazer uns gastos a mais no videogame a menos. Entendeu? Mas, garante que os problemas hormonais aí vão diminuir bastante. Filho da puta, sem verão. Mantenha a relação ótima com ela. Bem boa. Mantenha a relação boa com a criança. E continue trampo. Jogo que segue. Tá, eu vou ligar pra minha mãe agora. Liga pra ela. Você vai ver que ela vai gostar. Essa que é a verdade. Minha mãe só fica mexendo sapo. É isso. Fica tranquilo, mano. Jogo vai seguindo. Tá bom. Beleza, obrigado. Tá bom. Aí, parabéns aí. Parabéns, hein? Alô? Oi. Cara, eu liguei lá. Ela ficou feliz. Mas... Oi? É. Eu tava com medo que eu pensei que minha mãe fosse ficar muito brava. De... De... Tipo... Que eu falei pra ela. A primeira coisa que ela perguntou é sua namorada. Aí eu falei... É... Não. Aí ela é... Vou amar a criança do mesmo jeito. Mas minha mãe disse também que eu preciso meio... Me afastar, assim, também. Que eu preciso estar mais próximo lá dela, da criança. Que ela também tá aqui. Ela vai estar mais próxima da criança. Ver alguém pra... Não sei se tem alguém filiado pra sair do meu lugar. Você tá, não tá? Tem eu. Tem eu. Mas... É... Não é você, né, cara? Tipo assim, é um grande abalo pro nosso planejamento. Mas... Isso é sua vida, caralho. Acho que não ia ter problema. Entendeu? Enunciar e lançar você. Lógico que vai ter problema. Tipo, vai foder todo mundo. Mas foda-se. Você... É... 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 Entendeu? É... 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 Você tá bem. Entendeu? Obrigado, Renan. Não, não tem que chorar nada, mano. Tá? Tá? Não sei o que você tem que agradecer pra mim. Você não tem nada que agradecer. A gente não vai esquecer isso, cara. And the Oscar goes to... Não, 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 não. Não diga isso, não. É um plano de emergência gigante que eu vou ter que montar. Mas, mano, a gente tá eternamente no plano de emergência. Então, vamos ver o que dá, mano. Pô, Renan, muito obrigado, cara. Mas era só um trote. Mas muito obrigado mesmo, né? Ah... Nossa, mano. Você tá me zoando, velho. Exatamente. Olha, se isso aqui fosse um teste, eu passei com o louvor. Beleza, fodeu tudo, mas tudo bem. O que você precisa? É isso aí, gente. Se você gostou desse trote, se você gostou dessa maneira de se fazer campanha, maneira leve e divertida, fazer pré-campanha, aliás, e você que quiser fazer a doação pra campanha já na pré-campanha, é no apoia.org.br. Fazendo mais desafios... Desafio hardcore, né? Pra tratar um pouco a política de maneira mais leve e, claro, sem nunca utilizar um centavo de dinheiro público só com a sua ajuda. Valeu, gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho